Foi resistente essa mudança ou você que começa nesse processo mais lento assim e hoje tudo tão otimizado? Eu acho que tudo começou em 2019, né? Quando eu via a possibilidade de... Nem a possibilidade, a necessidade, né? De implementar algo novo. Porque o mercado já estava começando a ficar muito, né? Pressionado. Aquela monte de papel, eu já não conseguia mais conviver com aquilo, né? Eu entrava no meu arquivo, tinha rato, barata, cachorro, elefante. Elefante, imagina. Então era difícil esse processo. Nossa, a gente aqui tem um monte de papel, mas a gente tinha, né? Um monte de papel, imagina. É, hoje tudo digitalizado. E você... Mas 2019 foi bem um ano pandêmico, não foi? Não foi um pouco antes, né? Foi em junho de 2019, quando eu vim conhecer, até fui fazer uma imersão numa empresa de gestão financeira, né? Uma empresa de RP financeira, que ela chama Conta Azul. E aí eu vi esse mundo digital, né? E eu comecei a olhar, falei, esse pessoal é tudo doido, meu. Como é que eu não vou mandar papel para os meus clientes? Como é que eu não vou mandar nada para eles? Esse cara vai falar que eu não estou fazendo nada. Me chama de doido, depois de velho, doido, né? E foi aí que eu vi que realmente, aí depois disso aí, veio 2020, veio pandemia. Junto com pandemia, veio o Fica em Casa, Fecha as Portas e Sevilho com os seus compromissos, né? Sim. E foi, eu comecei a ver, nós tínhamos uma sede com mais de 300 metros quadrados e hoje nós estamos em 60, né? Então eu vi que nós precisamos realmente mudar e mudamos. Reduziu. E aí foi que eu realmente vi que aquilo que eu escutei em junho de 2019 era verdadeiro. Fazia sentido. Fazia sentido. É. E aí você vem evoluindo, né? Aí você vai buscando tecnologia. Aí foi de uma situação delicada mundial que você refletiu sobre e implantou toda a tecnologia no seu negócio. Sim, a mudança dos processos. E você falou sobre papel, né? Brincou aí que encontrava de tudo ali. Mas esse ano de 2024 parece que um dos lemas da Rui Secom é papel zero, né? Papel zero. Já estamos muito próximos disso, né? Legal. Eu acho que no máximo até o mês de março desse ano nós já estamos com papel zero. Muito legal isso. É, acho que o planeta está precisando, né? Também dessa... É o nosso compromisso ambiental. Exatamente. É o nosso compromisso ambiental. A gente está sentindo as mudanças climáticas aí que tanto falavam. Desde que eu sou moleque, eu escuto agora. A gente está sentindo na pele, né? Sim, com certeza. Não é normal. O calor que está fazendo, as tempestades, aquela tempestade que deu aí. Nossa. Então é... Acho que as pessoas precisam ter essa consciência. Aqui na Global a gente tenta o máximo possível também. Sim, verdade. Hoje todos os processos na parte de edição é tudo com... É tudo digital. A gente usa papel aqui, ó. Mas logo, logo isso aqui também já... É que tem coisas que acabam sendo inevitáveis. Mas é bem pouco. Mas é bem pouco. Bem pouco. Exatamente. Quando nós falamos papel zero, né? Seria não usar a impressora para nada. Às vezes você recebe um papel. E o interessante é que a nossa empresa não tem lixo. Não. Nós temos um lixo comunitário. Então, se cair um papel no chão, ninguém nem vai perguntar. A pessoa vai pegar e vai jogar no lixo. E vai jogar no único lixo que tem. Porque dentro de um conceito, né? Nós implementamos um conceito de 5S, né? PDCA, Linófice. Todo mundo é responsável pela higienização do ambiente de trabalho dele. Isso é importante. Mas é tão pouco. É. Que antigamente a gente saía com 20, 30 sacos de papel picado por dia. Hoje não tem mais, né? O próprio cliente está vendo que existe a possibilidade de fazer a mesma coisa de maneira diferente. O próprio cliente está vendo que existe a mesma coisa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri